Eu usava um bridge com metal desde muito tempo, tanto o inferior quanto o superior. Aí eu sofria muito com isso, porque é muito incômodo aqueles ferros na boca da gente. Gacha muita comida quando a gente come. Segundo, ele tem um ferro no meio, no céu da boca, que incomoda muito, muito mesmo. E, ainda por cima, ele estraga os dentes, porque meus dentes se perderam mais por conta do bridge, que eu comecei usando dois dentes e agora eu já estava usando muitos dentes, mais de seis dentes. E quando eu descobri na internet que havia meios de fazer sem o ferro, o metal. Então, eu procurei, procurei, encontrei a clínica do trabalhador, clínica do odontológico do trabalhador, que foi onde eu vim encontrar o meio de fazer o bridge sem o metal. Acreditei que podia resolver meu problema, aí vim até aqui, conversei com os profissionais, porque eu não tinha dentes mais atrás e eles achavam que não seguravam por conta de eu não ter mais os dentes atrás. Hoje, eu consigo mastigar mais, legal, também não entra comida quando a gente está comendo na prótese, que antes ficava tudo enganchado. Eu gosto muito de enfrentar, de fazer a coisa para mim, mesmo ver se está certo ou errado. Eu gosto de ser positiva. Eu estou bem mais desconfortável, não sinto dores, não sinto aperto, não sinto nada. Eu estou bem mais desconfortável, não sinto nada.